Não, pô, vai apresentar o Brasil. Tá ali os caras, rico, delgado, ali o intestino, delgado, Jorge Franco e... tem mais um. Andréa Martínez. Caralho, Jorge Frango é... Jorge Frango. Caralho, Jorge Frango. Nossa, que ele é frango. Fora que o Jean desistiu. É porque o Jean fala tanto o sejamos frangos, ele meteu o Jorge Frango, mano. Caralho, o Jorge Frango. Franco pra mim é frango, mano. Cara, o Jorge Frango fez o Elfim lá, o Mágico de Oz. Vários filmes. O Elfim e o Mágico. Não tá falando do James Frango. James Frango, mano.